Aí galera, boa tarde, deixa registrado aqui a cidade de Umburi, peguei o vídeo já quase passo terminando a cidadezinha aí, o estado do Ceará, BR-222, só pra fazer um breve registrozinho aqui, essa pequena cidadezinha aqui de Umburi, o estado do Ceará, hoje dia 11 de 6 de 2015, são meio dia e 31, cidadezinha modesta aí, tranquila, BR passa no meio, só pra deixar registrado aí, pra galera que já passou por aqui, conhece o trecho, peguei já, o telefone tava com a bateria meia fraca, não consegui pegar lá no comecinho da cidade, já peguei, passando a pracinha ali no meio, tem uma estátua com a santa, que eu não cheguei a reparar que santa aqui é, a molecada passando aí, tô saindo da escola, aí registro, então, mais uma cidadezinha que passamos, Umburi, o estado do Ceará, tamo pertinho de Fortaleza aí, já acho que uns 60, 70 quilômetros, daqui a pouquinho também Fortaleza, deixar esse registro aí, parar no posto ali, hora do almoço, meio dia e meio, uma coisinha leve ali, uma saladinha, uma saladinha, uma carninha, um beijo, um macarrãozinho, uma feijoadinha, uma costelinha assada, um franguinho, uma lasanhazinha, um pernilzinho, vou tomar umas duas jarrinhas de vitamina, uma coisinha assim, só pra, só leve, valeu galera, até depois, fica o registro.